Fiz do meu perigo, cansado do medo Deixo cicatrizes que guardo em secreto Procuro uma razão para não me encontrar Senti-me sozinho com tanta gente por perto E do que era meu resto um vazio incerto Os dias fazem passar porque a noite tenta esconder Eu vivi a minha dor Mas espero um amanhã melhor Sem saber por onde vou Quem eu fui, eu já não sou Deixei de duvidar Hoje eu sei onde quero chegar Sei que tenho o meu lugar E tudo o que mudou Fez-me querer recomeçar O que o tempo não consegue curar O que o tempo não consegue curar Tu que procuras aceitação Tu que procuras a perfeição Não estás cansado de viver nessa sombra De falar e esperar que ela responda Um passo em frente, três passos atrás Ao passo que tento não me sufocar Passo o tempo a tentar Passo o tempo a tentar Não por a culpa em mim Eu vivi a minha dor Mas espero um amanhã melhor Sem saber por onde vou Quem eu fui, eu já não sou Deixei de duvidar Hoje eu sei onde quero chegar Sei que tenho o meu lugar E tudo o que mudou Fez-me querer recomeçar O que o tempo não consegue curar O que o tempo não consegue curar O que o tempo não consegue curar O que o tempo não consegue curar